Aviso! Este vídeo poderá conter notícias de gaming, hardware, software e tecnologia em geral. Olá! Depois do aviso, comecemos por hardware. A ASA abriu pé-reservas para o seu primeiro monitor 4K desktop, sendo também o primeiro do mercado para consumidores. O PQ321Q é um ecrã 4K de 32 polegadas e tem resolução Ultra HD de 3840x2160 e estará à venda por 3.500 dólares. Durante a semana passada, a Greenhouse anunciou os primeiros cartões SD com 128 GB de capacidade. Em fotografia e para vídeo, a Canon anunciou oficialmente a 70D, com um sistema de focos bastante melhorado graças à inclusão de 40.3 milhões de fotodiodos no sensor, sendo que o Fox S, segundo a Canon, cometer 20 milhões de pessoas juntas a seguir o foco com ambos os olhos. Esta câmera com um sensor de 20 megapixels faz um disparo sequencial a 7 frames por segundo e, ao contrário da sua irmã mais nova, a 60D, não tem entrada para headphones. Passando para o software, o browser Opera 15 saiu da sua versão beta e está agora disponível para Windows e OS X. Este browser passou a ser baseado em Google Chromium e na oitava versão de JavaScript e usa também o motor de renderização da Google, Bling. Após grandes preocupações por parte do Congresso americano, a Google anunciou oficialmente que não planeiam mudar as políticas de privacidade com o lançamento do Google Glass. Ainda na Google, o reader chegou oficialmente ao fim. No entanto, todos os utilizadores têm até dia 15 de julho para exportar os seus dados. Saltando para gaming, Don Madrig, responsável pela divisão da X-Box, perdeu o seu lugar e passará para a CEO da Zynga no próximo dia 8 de julho. No entanto, há que mencionar que, como foi mencionado em videogamer.com, alguém com um cargo do mesmo nível de Don Madrig deve apresentar a sua demissão com muito mais tempo de antecedência que apenas alguns meses, para poder passar a sua pasta. Sendo que a razão por que Don Madrig deixou a Microsoft provavelmente não se deverá devido às últimas situações com a X-Box One. Depois de anunciar que o World of Tanks será grátis para a X-Box One, a Wargaming abriu a beta de World of Warplanes. World of Warplanes coloca-nos no cockpit de alguns aviões usados na Segunda Guerra Mundial com 4 classes, sendo que na beta estarão disponíveis 59 modelos diferentes de aviões. E para terminar, a lista de jogos que são grátis para aqueles que estão subscritos ao serviço PlayStation Plus. Para PlayStation 3 poderemos contar com Battlefield 3, Jet Set Radio e Oddworld, Manchester Odyssey HD. e para PlayStation Vita podemos contar com Tokuro e Metal Slug XX, um jogo de PSP compatível com PS Vita. E por hoje é tudo, eu sou o Shop e vocês tiveram com a Zoar.